A partir de agora o show vai começar ao top de 5 segundos 5 4 3 2 1 E com você Guilherme Silva O som que faz a diferença Guilherme Silva Alô moçada, eu tô chegando O som que faz a diferença Dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rola churrasco, cerveja gelada E a galera tá doida pra dançar É de leivo na mão, curtindo aquele sonzão Eu e as novinha, curtindo um pancadão Ao som de Guilherme Silva, vocês vai gostar E a galera gritando, toma cerveja Já tem um uísque sobrando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar E a galera gritando, toma cerveja Já tem um uísque gelando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar Vem, pode chegar É bola, é bola, e vamos dançar É bola, é bola, é bola sem parar Ao som de Guilherme Silva, você vai dançar É bola, é bola, é bola, é bola sem parar Ao som de Guilherme Silva, vocês vai gostar Vem, pode chegar Fecha não, boteca Estúdio, moto, gravando tudo Dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rola churrasse, cerveja gelada A galera tá doida pra dançar É de leivo na mão, curtindo aquele sonzão Eu e as novinha, curtindo um pancadão Ao som de Guilherme Silva, vocês vai gostar E a galera gritando, toma cerveja Já tem um uísque sobrando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar E a galera gritando, toma cerveja Já tem um uísque gelando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar Vem, pode chegar É bola, é bola, e vamos dançar É bola, é bola, é bola, é bola sem parar Ao som de Guilherme Silva, vocês vai dançar É bola, é bola, e vamos dançar É bola, é bola, é bola sem parar Ao som de Guilherme Silva, vocês vai gostar Vem, pode chegar Um abraço, amém, amém A negra que mais me divulga Guilherme Silva, você vai gostar Guilherme Silva, o som que faz a diferença Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me enganei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha está sentada na minha vara A perereca da vizinha está sentada na minha vara A perereca da vizinha está sentada no meu pé A perereca da vizinha está sentada no meu pé A perereca da vizinha está sentada na minha vara A perereca da vizinha está sentada na minha vara Oh, 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 oh A perereca da vizinha está sentada na minha vara Oh, oh, a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, oh, Guilherme Silva no fogo Uh, 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 a perereca da vizinha foi embora Uh, 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 a perereca da vizinha está bem perto do sul Uh, uh, a perereca da vizinha está bem perto do sul E essa vai pra comitiva, chão dourado, lá de monte alto Bora balançar com Guilherme Silva Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me enganei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa Uh, 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 a perereca da vizinha está sentada na minha vara Uh, 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 a perereca da vizinha está sentada na minha vara Ei, ei, a perereca da vizinha tá sentada no meu pé Ei, ei, a perereca da vizinha tá sentada no meu pé Ei, ei, a perereca da vizinha tá nadando no meu rio Ei, ei, a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Ei, 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 a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Ei, a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Ei, ei, a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Ei, ei, ele é me silva no fó Uh, a perereca da vizinha foi embora Uh, a perereca da vizinha está bem perto do sul Uh, a perereca da vizinha está bem perto do sul Uh, a perereca da vizinha está bem perto do sul Uh, a perereca da vizinha está bem perto do sul Uh, a perereca da vizinha está bem perto do sul Uma casa revirada e eu de cara lavada não combina com você Eu tô vivendo a pão e água passa aqui pra você ver Uma casa revirada e eu de cara lavada não combina com você E essa é especialmente da minha querida mãe, dona Ruti, aquele abraço Eu tô de um leito largado, baba por fazer A casa desarrumada, um lixo e cadê você? Nada mais aqui tem graça Levando minha vida em preto e branco Tô sem jeito de pedir pra você passar aqui De vez em quando Eu tô vivendo a pão e água passa aqui pra você ver Uma casa revirada e eu de cara lavada não combina com você Uma casa revirada e eu de cara lavada não combina com você Uma casa revirada e eu de cara lavada não combina com você Uma casa revirada e eu de cara lavada não combina com você Uma casa revirada e eu de cara lavada não combina com você Guilherme Silva, o som que faz a diferença A alça, apretada, bota longa, a camisa é dar abate O chapéu é americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete e baixada, o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados E gostar de uma plia, cabalgada e forró Até amanhecer o dia, eu gosto de um rabo de sádio Não esqueci que sou casado, se você se apaixonar Vou gritar o dia ao brigar É que nós é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais que A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Ele abraça o meu parceiro, DJ Wallace Silva Lá de Pirinópolis, Goiás Apertada, bota longa, a camisa é da abate O chapéu é americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete e baixada, o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados E gostar de uma plia, cabalgada e forró Até amanhecer o dia, eu gosto de um rabo de sádio Não esqueci que sou casado, se você se apaixonar Vou gritar o dia ao brigar É que nós é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais que A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente E a galera embalou Obrigado! Amor, amor, se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor Amor, amor, se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te beijo bate o coração Fico sem graça, maluco, sem jeito Paixonado mesmo, não dá pra disfarçar Se eu beijo e o seu corpo me faz delirar Dá uma vontade de fazer amor E de fazer amor Amor, amor, se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor Amor, amor, se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor Oferecimento Agropecuário Oliveira O que eu sinto por você só pode ser amor Amor, 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 se você quiser pode ser amor Quando eu te beijo e o seu corpo me faz delirar Amor, 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 se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor Amor, 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 se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, neguinha Olha que pega o gelinho e faz cara de safadinha Pega o gelinho e coloca na boquinha Agora desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca 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 Vamos embora E essa vai pra comitiva Baixa do Rio Verde Simbora, moçada Ela mais top da balada Rainha da área VIP De vestir de um cu E só tomando uísque Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com gelo na boca Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com gelo na boca Pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, neguinha Olha que pega o gelinho Faz cara de safadinha Olha que pega o gelinho Me coloca na boquinha Agora desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca E a galera embalou É uma top da balada Rainha da área VIP De vestir de um cu E só tomando uísque Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com gelo na boca Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelinho no saque Desce com gelo na boca Pega o gelinho E coloca na boquinha Coloca na boquinha, neguinha Olha que pega o gelinho Faz cara de safadinha Olha que pega o gelinho E coloca na boquinha Agora desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Desce, desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca Guilherme Silva Ouça o que faz a diferença E essa é pra comitivar as ferreirinhas de Goiás, simbora balançar E ela tá do jeito que Guilherme Silva gosta Caveira cacheada, copice no umbigo Só anda de carrão, bebe whisky Red Bull Vou tocar meu CD pra mim não é balançar bumbum E balançar bumbum, e balançar bumbum Vou tocar meu CD pra mim não é balançar bumbum Balançar bumbum, e balançar bumbum Vou tocar meu CD pra mim não é balançar bumbum Alô, Chopanas Bar, vamos embora E um abraço aos meus patrocinadores Lenny e Abadil Um abraço do Guilherme Silva E ela tá do jeito que Guilherme Silva gosta Caveira cacheada, copice no umbigo Só anda de carrão, bebe whisky Red Bull Vou tocar meu CD pra mim não é balançar bumbum Ela tá do jeito que Guilherme Silva gosta Cabelo cacheado, copice no umbigo Só anda de carrão, bebe whisky Red Bull Vou tocar meu CD pra mim não é balançar bumbum E balançar bumbum, e balançar bumbum Vou tocar meu CD pra mim não é balançar bumbum E balançar bumbum, e balançar bumbum Paô, prometi lá Pois não disse Pode só cantar e descober Aquele abraço, galera Divisca do Guilherme Silva O show que faz a diferença Não encontra amor em casa O jeito é buscar na rua Ó, seu amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou razar na madrugada Vou curar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A viver com esse amor Só não quero é voltar A viver com esse amor E pra cantar comigo Meus grandes amigos Devan e Denilson O trio releva Chega mais meus amigos Amo chegando Amo chegando Guilherme Silva Deixa com nós Amo chegando Não encontra amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor em casa Nosso amor tá bagunçado Amo chegando E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua Amo chegando Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Só não quero é voltar A viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Só não quero é voltar A viver com esse amor Só não quero é voltar Eu amo ela Só quero é voltar Só quero é voltar Tem uma mulher Uma mulher que eu amo Eu amo é voltar Eu amo ela Eu amo é voltar Mulher bonita Mulher bonita Mulher gostosa Eu amo é voltar Eu vou embora Eu amo é voltar Eu amo é voltar Eu amo é voltar Mulher bonita 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 A turma me chamando, vai pro bailão do Zé Demorou, vou ver onde é que é Peguei o endereço lá na internet Peguei meu carro e joguei no GPS Disse sentido pro bailão Entrei errado e entrei na contramão Vixe, tá sem sinal Nem meu GPS, nem celular pegarão Eu entrei numa bucha, entrou desesperado Vou passar a noite rodando no meio do mato Que lugar é esse que não tem sinal Nem meu GPS, nem celular pegarão Eu entrei numa bucha, entrou desesperado Vou passar a noite rodando no meio do mato GPS, GPS, onde é que eu fui parar? Desvio da rota GPS, muito doido, então parou de falar Começou, foi mixar GPS, GPS, onde é que eu fui parar? Desvio da rota GPS, muito doido, então parou de falar Desvio da rota Começou, foi mixar Música Música As meninas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bar, no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vem pra cá, morena Mas pra tirar tem que ficar bem de pertinho E não importa de manhã Você já tá no escurinho Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguente, traga isso, a maquininha Música Música Hoje eu tô com muita paciência Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Um abraço meus amigos Do Silma e Marinha Do Silma e Marinha Do Choupan Hoje eu tô com muita paciência Música Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Alô Guilherme Cabelereiro Um abraço amigos O Silvão e Marinha Guilherme Silva E é certo pra rastra a China O som que faz a diferença Música A galera baixa Alô Piriguete Alô Piriguete Ei, 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 ei Alô Piriguete Ei, 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 ei Alô Piriguete Trinta semanas eu tô na balada Copo de uísque pra mulherada Carro de som, beck portada E a galera vai dançando E a galera vai dançando Olha que eu já fui vendedor Hoje eu sou patrão As Piriguete Sim, doida Quando escutam o meu som Passa a mão no cabelo Dei do seu tinhão e rebola Eu fico doido Eu fico doido, tarado Já tô preparado Piriguete Sim, doida Quando fica no meu lado De decovido Solta o som Vambora Ei, 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 ei Alô Piriguete Ei, ei, ei Alô Piriguete Ei, 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 ei Alô Piriguete Ei, ei, ei Alô Piriguete Júnior Mota gravando tudo E essa aqui vai pro meu parceiro Leandro Forte Fim de semana eu tô na balada Um copo de uísque pra mulherada Carro de som, daqui portada E a galera vai danzando Olha que eu já fui vendedor Hoje eu sou patrão, as piriguetes Fim doida quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo Desde setinha e rebola Eu fico doido, tarado Já tô preparado, as piriguetes Fim doida quando fica no meu lado E daqui eu vejo só de som Vambora Ei, 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 ei Ei, alô piriguete Ei, alô piriguete Ei, 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 alô Piriguete Ei, alô Piriguete Um alô, a comitiva, os ferramentas de Santo Antônio do Descové Abre a mala e solta o som E deixa a novinha quicar na latinha Ela acerta e vai quicando Guilherme Silva só fica te olhando Abre a mala e solta o som E deixa a novinha quicar na latinha Ela acerta e vai quicando Guilherme Silva só fica te olhando Essa menina quando chega na balada Me lembro o dia que ela apavorou Ela chegou no forrozão batida louco Queria beijar a boca, queria fazer amor Essa menina quando chega na balada Me lembro o dia que ela apavorou Ela chegou no forrozão batida louco Queria beijar a boca, queria fazer amor Abre a mala e solta o som E deixa a novinha quicar na latinha Ela acerta e vai quicando Guilherme Silva só fica te olhando Abre a mala e solta o som E deixa a novinha quicar na latinha Ela acerta e vai quicando Guilherme Silva só fica te olhando Abre a mala e solta o som E deixa a novinha quicar na latinha Ela acerta e vai quicando Guilherme Silva só fica te olhando Abre a mala e solta o som E deixa a novinha quicar na latinha Ela acerta e vai quicando Guilherme Silva só fica te olhando Essa menina quando chega na balada Me lembro o dia que ela apavorou Ela chegou no forrozão batida louco Queria beijar a boca e a galera endodou Essa menina quando chega na balada Me lembro o dia que ela apavorou Ela chegou no forrozão batida louco Queria beijar a boca e a galera endodou Abre a mala e solta o som E deixa a novinha quicar na latinha Ela acerta e vai quicando Guilherme Silva só fica te olhando Abre a mala e solta o som E deixa a novinha quicar na latinha Ela acerta e vai quicando Guilherme Silva só fica te olhando Aô Folia de Pirinópolis 2017 Guilherme Silva só fica te olhando Eu tô de boa, eu tô coelhado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina apavorou Menina apavorou, pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, eu tô com nada Eu tô muito quebrado, cai emprestado Menina apavorou, pavorou, pavorou Menina apavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, eu me tomei, pego mesmo, pego mesmo Menina apavorando, todo homem quer Eu tô doidinho pra pegar mulher Eu me tomei, pego me mocho mesmo, me tomei, fico me mocho mesmo, pego mesmo Menina pavorante, todo homem quer, eu todo dia pra pegar mulher E parará, papaparará, 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 papaparará Essa menina pavora, essa menina pavora Parará, papaparará, 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 papaparará Essa menina pavora, essa menina pavora E essa é pra arrastar a chinela, esconde o moto gravando tudo, vamos embora Um abraço ao meu parceiro ali também, tamo junto Eu tô de boa, eu tô coisado, eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, eu tô com nada, eu tô muito quebrado, cá emprestado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu me tomei, pego me mocho mesmo, me tomei, fico me mocho mesmo, pego mesmo Menina pavorante, todo homem quer, eu todo dia pra pegar mulher Eu me tomei, pego me mocho mesmo, me tomei, fico me mocho mesmo, pego mesmo Menina pavorante, todo homem quer, eu todo dia pra pegar mulher E para-ra-ra, pa-ra-ra, 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 pa-ra- Guilherme Silva É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora O mim e a mala tô caindo, bora Você não percebeu, mas esfriou Caiu da rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é fácil, amor Engola e chora e bora, eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola e chora e bora, eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora O mim e a mala tô caindo, bora Você não percebeu, mas esfriou Caiu da rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola e chora e bora, eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola e chora e bora, eu não vou A mala é falsa, amor Engola e chora e bora, eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor E essa aqui vai pro meu parceiro lindo E a comitiva acaba valendo bem A mala é falsa, amor Engola e chora e bora, eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola e chora e bora, eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola e chora e bora, eu não vou A mala é falsa, amor Engola e chora e bora, eu não vou A mala é falsa, amor Engola e chora e bora, eu não vou Alô Suzana, escute o som aí O som é de primeira, vem a noite inteira Pra gente curtir Alô Suzana, chega e eu tô só Eu vou me preparando e te convidando Pra dançar comigo esse forró Só nós dois de rosto colado Dois apaixonado Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado